Vê se me solta Deus não me deu asso mas posso voar Vê se me solta Todos nessa terra só quer me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Batalha da Lua, batalha da aldeia já começou e meu wi-fi resolveu ficar uma merda Vou gastar tudo 3G mesmo, foda-se É isso mesmo, é isso mesmo Fã raiz é isso, porra Tá ligado? E aí? JP mandou um cheer de um beat aí, mano, muito obrigado JP Deus abençoe aí Um salve pra geral que tá curtindo Bora pra mancessor de 1 a 8 aí JP Da nossa live Número 2 Cola pra cá Joaltão Salve Seja bem vinda Fala um número aí de 1 a 8 3 Número 3 Fala pra cá Calou Ai 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 Aí geral família, fala pra cá mano, vamos prestigiar batalha aqui mais pertinho da gente Bate e volta Bate e volta Dois versus quatro meses Joaltão começa Eu quero ver Gerald em casa Todo mundo na vibe Eu também Você é clássico Chega com nóis assim ó Vai Uou 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 Todo mundo sabe a carreira desse cara Mas sabe que hoje eu explico que agora o universo consome Mica a coisa que você fez foi tomar um palco drone Cê tá ligado farsa pode crer o bagulho é louco Eu fiz tudo isso só não preciso citar os outros Cê tá ligado mano bagulho aqui é rua Construí minha caminhada sem dar nem começo a sua Mas cê sabe faço freestyle que eu sou eficaz Eu falo dos outros porque você não assume o que cê faz Então cê sabe que eu respeito Eu só falo dos outros porque não tem o que falar cê não tem tempo Tá bom perdi pro Johnny, já me droguei Fiz tudo isso na vida e mesmo assim representei Tá ligado Eu fiz a minha rima improvisado E fez olhe minha carreira sem olhar pros lados Cê representou, freestyle já convém Agora eu te pergunto, cê representou quem? Ô tio, nuná, cê sabe essa é a parada Tipo de cara que acha que faz no fundo e não faz nada Representei meu sonho, cê tá ligado idiota Eu fiz a minha enquanto cê nem fez sua coota Eu faço a rima tá ligada você é chacota Eu faço verso desse jeito você é só lorota Mas é isso freestyle de coração Unica coisa que você não faz é treinar sua adicção Ô tio, cê sabe que eu te explico Faço freestyle porque cê sabe que com rap eu não brinco Demorou, desculpa, cê não treino minha adicção É fácil treinar a sua no mundo de ficção Cê tá ligado, parça, na moral Não dá pra treinar ficção enquanto eu vivo minha vida real João! João Tão atacou Calou, respondeu O pessoal que tá aqui no estúdio tá todo mundo vibrando por dentro Mas tá com a voz engasgada, né? Você tá soltado Pode gritar, gente, só teve rima boa aqui nesse round, gente Que isso? Falei, go! João Tão segundo a galera de casa Jurados 3, 2, 1 1 a 0 João Tão, certo Eu faço rima e já se aconchega Ganhou primeiro João Tão Isso é o mais alto que cê chega Eu vou seguindo agora, tá ligado? Fazendo a minha rima Já mostrando que o pai voltou embaçado Mas o assufo, isso aí é que consome Uma rota de batalha se inova Vai citar algum nome? Ô tio, pelo amor de Deus, cê sabe que eu não dou vacilo Cê acha que todo mundo não faz a porra de trocadilho? Cê tá ligado, parça, demorou, camarada Que eu não tive tempo pra ficar vendo sua caminhada Improviso com o que teve a minha aqui no momento E o resto da sua vida se acaba com o tempo É o que tem, sabe? Esse é o proceder Mas se eu procurar e procurar se da sua não ia ter nada pra ver Ô tio, cê sabe agora eu sou eficaz? E hoje você cai pra trás É, você é tão eficaz que demorou um segundo Pra pensar uma rima com as Cê tá ligado, mano? Eu vou seguir agora Mostrando que o caô agora te der bola Cê sabe que é que logo eu te oriento Eu atratei o corpo pra acompanhar o seu pensamento Ô tio, rima com mais? Uma coisa que há tempo que você não tem é gás Cê tá ligado, parceira, fazer o quê? Pelo menos eu mandei rima boa, não mandei só clichê Cê vê a diferença, percebe? Pensa se eu falasse que você é a Manu Gavassi da Def Web Aê! 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 Manu, cê sabe o Chico estar aqui consome? E no primeiro reclamando que eu citei outro nome Mas, Chico, cê sabe? Que porra! O Chico estar aqui cê tá à toa E no segundo reclamando, não deu muito energia Aê! Aê! Aeeee! Aê! 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 Uuuuuh! Champe, papai, champe, papai! Estou acompanhando aqui a votação, os comentários aqui, mano Manda a hora, sabe certo? Galera tá embrazando! Bora, família! Votação na tela! Três, dois, um... Terceiro round na casa! Começa o terceiro round, cabulando! E o que vocês querem ver? Sangue! Ai, cara! Ali tá louco, ele promete! Uou! 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 Um belo sul! Aê, aê! Calma, 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 calma! Eu faço meu freestyle e mude coração! Falou que mandou rima boa, tô com problema de audição! Ô tio, cê sabe que a PC não percebeu? Eu acho que quem escutou num escutou num pessoal eu! Eu, parceira, o seu problema não é o de audição! Respeitei quanto ganhou, o seu é de percepção! Cê tá ligado, mano? Tá ligado, bem ligeiro! Achou que tava pra zona só porque ganhou primeiro! Eu tô suave, cê sabe, eu vou explicar! O freestyle aqui eu chego logo pra perpetuar! Eu não tava pra zona, cê sabe, eu faço assim! Diferença de chassal de eu confiar em mim! Confiar em você, cê tá ligado, parceira! Demorou, é sua cota, essa é sua carreira! Cê tá ligado, pode crer, isso aí percebi! Cê confia em você, confia em tudo aquilo que aprendi! Cê fala tanto de carreira, freestyle já convém! Essas fitas de carreira, sabe, cê conhece bem! Mas tio, freestyle já convém! Não tem o que falar porque rimar boa, você não conseguiu mandar! É, essa cita de correira, eu conheço bem! Todo mundo conhece, pergunta-se quem! Cê tá ligado, parça? A minha eu construí! Se não consegue assimilar, não consegue progredir! Na moral, desde o primeiro eu tô perguntando qual! Mas o cara não responde freestyle, ele já convém! Mas na real ele vai responder o quê? A carreira que não tem? A carreira responde o qual você quiser, MC, trapper! A dela é o quê? A girl, rapper! Eu vou seguindo a vara pra você te matando! Faço aqui a minha rima lá que te destronando! Plu, 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 plu! Aêêêê! Vamo lá, vamo lá! Bora, quebradinha! Votação no ar! Terceiro round cabeloso, parabéns aos dois MCs aí, certo, mano? Canequinha tá no site da Batalha da União, hein, família! Bora acessar lá, mano! Tem vários produtos boladão! Buné tá esgotado! Vamo lançar novos bunés em breve, tá? O moletom vermelho da aldeia Se pá, mano, se pá esgotou Tá na última peça Disponível no site Tem camiseta, tem cordão, tem adesivo Mano, faça parte da nossa tribo Tá ligado, mano? Chega com nós Exclamação loja Aí no chat que vai aparecer o link oficial Loja.batalhadaaldeia.com.br Galera do chat Foi com o Cauã Jurados, 3, 2, 1 Cauã Palmas para a Ju aí, Fabiário Tudo demais Olha ao meu redor Mero sonho só pra ser extremante Me enxergo maior Mas se eu não fizer Não sinto a paz Litros de suor Sangue e choro me fazem eficaz Brilhando igual sol Que se foda eu prefiro Mulher 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 Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.